Bom galera, é o seguinte, não tem inteligência artificial aí que é a nova moda do momento, e realmente é um bagulho totalmente insano inteligência artificial, né, a gente sabe que é um bagulho foda. E aí, um amigo aqui ó, o LLM, que é o Large Language Model, pode ser usado nos mais variados objetivos e tarefas. A Open AI, através do GPT-2, já consegue, por exemplo, criar mais variadas fases de videogame. Batizada de Mario GPT, AIA aprendeu os parâmetros necessários graças ao trabalho dos desenvolvedores que traduziram as informações pertinentes. No formato alfanumérico, a interpretação do sistema foi facilitada e os padrões logo ficaram claros. E aí, tem inteligência artificial fazendo fase do Mario agora. Cara, mas isso é uma parada, a inteligência artificial vai ajudar muito no desenvolvimento de jogos, tá? Pra coisas assim, sabe, pra gerar certas situações, vai ajudar demais no desenvolvimento de jogos. Principalmente da galera indie, que tem dificuldade, não tem uma equipe muito grande. E aí, pode ser que a inteligência artificial substitua, tipo, 10 desenvolvedores pra fazer um negócio que eles não tem como pagar. Sabe qual é? Então, assim, eu morro de medo da inteligência artificial, já falei pra vocês isso. Mas, né, não tem como negar a utilidade deles, né, no nosso mundo, principalmente no mundo digital. E aí, pode ser que a inteligência artificial